E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal, nós estaremos viajando até os 25 mil metros Já estou começando aqui com vocês pessoal, diretamente nos 10 mil metros pessoal Onde vai ter um monte de cowboy disparando no nosso carro E hoje pessoal, nós estaremos montando um super carro à prova de mutantes E é por isso que pra isso eu estarei usando aqui todas essas adagas vampíricas Eu sei que é muito difícil de conseguir E você tá se perguntando como eu fiz isso E a resposta é que isso demorou pessoal, muitos meses galera Foram muitos meses mesmo Até porque é muito difícil encontrar igreja né, e derrotar o vampiro Mas depois de tanto tempo juntando todas essas adagas vampíricas Eu estou aqui com vocês para estar fazendo isso Daí basicamente pessoal, o plano vai ser o seguinte ó Nós vamos estar posicionando elas em cima do carro, na frente De uma forma galera, que quando nós chegarmos lá nos 25 mil metros E todos aqueles mutantes vierem pra cima do nosso carro Eles vão estar encostando nelas pessoal E assim vão ser derrotados por todas elas E dessa forma nós vamos conseguir aí Derrotar todos os mutantes sem sequer descer do carro A gente não vai nem descer do carro E vamos acabar com todo mundo E logo em seguida vamos conferir se conseguimos alguns itens de ADM Lá na cidade assombrada Então vamos lá Já estamos aqui pessoal, nos praticamente 11 mil metros Eu não estou parando em lugar nenhum pessoal Porque eu estou com uns alimentos aqui em cima do carro No caso uma banana e um hambúrguer E caso bater um pouquinho de fome A gente pode estar comendo Não precisamos parar pra pegar combustível Nem água e nem óleo Isso porque esse carro aqui é super econômico Então basicamente galera É só seguir a nossa viagem Sem parar A gente não precisa parar pra nada No caso essa daqui é a primeira noite que está passando E nós já estamos aqui nos 12 mil metros E eu imagino que quando estiver começando aí o dia pessoal Nós vamos estar chegando lá na cidade fantasma Lotada de mutantes pessoal E eu espero que o nosso plano dê certo Até porque se não der eu não sei o que a gente vai fazer Eu não acredito Uma igreja pessoal Uma igreja pessoal A gente vai conseguir 6 atagas vampíricas agora Então vamos lá derrotar esse vampiro pessoal E também já vamos preparar o nosso carro beleza Daí vou estar parando ele bem aqui mesmo tá bom Eu vou parar um pouquinho mais perto Porque senão vai demorar muito pra chegar nele depois Daí agora pessoal Nós vamos comer aqui a comidinha que a gente trouxe Que é a banana e o hambúrguer E agora vamos estar preparando o nosso carro Primeiro só vamos derrotar ali o vampiro Porque assim nós vamos conseguir aí 6 atagas vampíricas Então vamos lá pessoal Primeiro a gente derrota aqui o mutante Que já tá vindo galera Encostou aqui ó Cada vez a nossa ataga vai ficar mais poderosa Daí vamos derrotar ele aqui E prontinho Daí agora vamos nos aproximar aqui Que o vampiro vai querer aparecer Ai que susto E cadê o vampiro pessoal Ele desapareceu cara Como assim Olha aqui pessoal Prontinho Vamos derrotar ele Toma vampirinho Vai ficar deitado aí Ai que susto Quase que ele acerta a gente pessoal Se ele me dá uma mortida dessa Eu vou virar um vampiro E eu não tô afim de virar Esse treco feio aí não Prontinho derrota 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 Eu acho que falta pouco Nossa ele tá voando Vampiro Para de voar seu vampiro Prontinho Derrotamos ele E conseguimos outra adaga vampírica E agora vamos lá pessoal Eu vou estar colocando elas por enquanto aqui em cima Mas a gente já vai estar arrumando isso pessoal Vamos lá A gente já tá com duas E agora estamos com três em cima do carro Se eu passar em cima eu não sou derrotado não né Ai ainda bem que não cara Daí agora pessoal Vamos pegar aqui mais uma Colocar aqui em cima E mais outra pessoal Já deu um total de cinco E com essa daqui São seis adagas vampíricas Vamos derrotar esse mutante aqui Para já deixar ela um pouco mais poderosa aí pessoal Toma mutantinho Toma mutantinho Pessoal acho que a gente vai ter que parar sim Para poder ficar derrotando os mutantes E assim deixar as nossas adagas mais fortes né Realmente galera a gente precisa deixá-las fortes Porque senão chegando lá vai demorar muito Para derrotar todos aqueles mutantes Mas basicamente o que eu quero fazer é o seguinte pessoal Colocar por exemplo Uma adaga vampírica Aqui embaixo assim perto da porta Daí do outro lado pessoal A gente coloca igual Tipo aqui assim sabe Igual tá do outro lado Daí vamos pegar aqui pessoal Mais uma Não pode pegar na ponta porque é perigoso Daí vamos pegar direitinho aqui pessoal E vamos colocar ela Bem aqui assim eu acho Ou então aqui no teto mesmo Pois é acho que eu vou deixar no teto mesmo pessoal Até porque eles sobem em cima do nosso carro Para estar derrotando a gente Daí talvez seja interessante deixar aqui em cima E prontinho pessoal Aí do outro lado agora nós fazemos a mesma coisa Prontinho galera É assim que ficou E essas outras duas aqui pessoal Nós podemos colocar aqui Na frente do nosso carro E eu quero ver quem vai ser o mutante Que vai conseguir derrotar a gente Desse jeito Olha só pessoal O muscalo tá ficando Hiper Mega Protegido Totalmente A prova de mutantes Vamos lá Colocar mais essa E é isso Foi assim que ficou nosso carro pessoal Cheio de adagazão pericolos Acabei de ver que tá um pouco diferente Um lado do outro Então vamos dar uma arrumadinha aqui E prontinho Acho que basicamente é isso E agora vamos lá Fechar aqui a nossa bolsa Porque a gente não precisa de mais nada E vamos seguir viagem Só vou conferir aqui pessoal Se tá tudo grudado em cima do carro mesmo Ou se alguma caiu Beleza Tá tudo grudadinho Perfeito E agora sim vamos lá Que só faltam 12 mil metros pessoal Eu acho que a gente vai ter que ir parando Porque estamos ficando com um pouco de fome E também precisamos deixar as adagazão Mais poderosas Então quando a gente encontrar um lugar Que tenha bastante mutante Nós vamos parar pra poder aumentar o poder De cada uma No total são 6 Tem umas ali que já estão poderosas Então a gente não vai precisar de mexer nelas Ali eu acho que tem mutante Mas acho que não tem muito Então deixa pra lá Eu quero um lugar Tipo um posto de gasolina pessoal Ou então uma garagem Que geralmente é onde vem bastante mutante E prontinho Foi só pedir Que acabou de aparecer aqui pessoal A primeira garagem Vamos lá Já estou vendo que tem uns mutantes aqui pessoal Daí vou estar abrindo a... Ixi pessoal Eles já saíram já cara Não acredito Se eu ficar passando aqui perto Eles não estão andando Beleza Essa aqui já está muito poderosa já pessoal Olha só Eu dei uma encostadinha de nada Já arrancou quase toda a vida Olha isso pessoal Beleza Essa aqui já está poderosa Daí eu vou estar só deixando ela aqui em cima E vamos pegar outra pessoal Outra, outra, outra Pronto essa aqui ainda não está poderosa Daí vamos derrotar aquele mutante lá Ela já vai ficar um pouco mais forte E é isso Está aumentando aqui o poder Aumentando e aumentando E prontinho pessoal Derrotamos ali mais um Daí vou estar colocando Deixar aqui no teto mesmo Nossa olha como essa aqui ficou pessoal Está muito poderosa Está toda escura pessoal Aí vamos ver o que temos aqui dentro Como por exemplo Este alimento E essa super pedra pontuda Não sei porque isso está aí Mas é isso Vamos comer isso E agora vamos seguir a nossa viagem E vamos passar aqui agora pessoal Pelos 15 mil metros Que basicamente é um acampamento Cheio de recursos Só vamos estar parando Aqui rapidinho Porque temos um posto de gasolina Cheio de mutantes Daí vamos descobrir aqui Ah só tem um mutante na verdade Não tem dois pessoal Vamos descobrir se está funcionando As alegas vampíricas beleza Nesse caso eu vou ficar parado aqui Olha pessoal Ih nossa Ele foi derrotado pessoal Cara ele foi derrotado instantaneamente Olha isso pessoal Isso Nossa ele ficou andando Viu pessoal Basicamente eles sobem em cima do teto Então eu acho que talvez seja mais inteligente Deixar um monte em cima do teto Ou será que a gente deixa espalhado no teto Enfim vamos pensar direitinho Ainda tem 10 mil metros Para a gente ver como estaremos fazendo isso E parando aqui pessoal Em mais uma garagem Para aumentar o poder das nossas adagas vampíricas Deixa eu ver qual eu vou estar pegando Essa daqui eu acho que ainda não está 100% poderosa pessoal Daí vamos derrotar aqui o mutante Ela ainda não ficou 100% escura Daí vamos ver Ah não tem mais nenhum cara Tudo bem E eu estou pensando o seguinte pessoal Estou achando que eu vou deixar elas no teto assim ó Apontando para cima Porque desse jeito cara Os mutantes vão estar juntando aqui em volta E vão levar muito dano pessoal Olha isso olha E como eles ficam vindo somente em cima de mim pessoal Eu posso deixar desse jeito aqui ó Que não vai ter como Já que eles vão ficar tomando dano pessoal De várias adagas De uma vez só cara E eu acho que assim A gente nem precisa aumentar os poderes delas pessoal Porque elas já vão ser fortes o suficiente Estamos com Nossa que susto Eu não estava vendo essa daqui Eu achei que a gente tinha deixado uma para trás galera Tínhamos perdido Mas é isso Conseguimos pessoal Basicamente é assim que ficou Ficou tipo um espetinho né E literalmente vai ser um espetinho De mutante Porque todos eles vão ser derrotados bem ali Eu vou levar isso aqui Vai que a gente precisa né Mas não vai precisar não E é isso Vamos seguir viagem Porque está faltando bem pouco E passando aqui agora pessoal Na torre de rádio Dos 20 mil metros Nós estamos muito perto mesmo Inclusive já consigo ver ela bem de longe Olha só pessoal Vamos estar freando Freia 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 Puxa freia de mão Já vai parando aí Carrinho para 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 E vamos descer para ver se temos algum item de ADM aqui Temos um ventilador né Se tivesse aparecido antes A gente usaria Mas agora a gente está muito perto Se bem que também não custa nada né Usar pessoal Vamos que a gente chegar um pouquinho mais rápido Enfim não faz diferença nenhuma Então bora levar esse negócio aqui Só vou colocar aqui atrás do nosso carro Daí vamos grudar aqui Podemos ligar ele E agora nós podemos viajar um pouquinho mais rápido Então vamos nessa E prontinho pessoal Nós já chegamos aqui Na cidade assombrada Usei uma pedra aqui Para a gente poder parar mais rápido E agora vamos lá Porque todos os mutantes Estão nos esperando E bora descobrir se isso aqui funcionou de verdade né Pelo menos na teoria pessoal Funciona Agora vamos ver na prática Com uns 300 mutantes diferentes Olha isso pessoal Eles estão passando ali E estão todos sendo derrotados pessoal Olha isso Estou andando com o carro Parei aqui O que é aquilo ali pessoal Estou vendo um item Eita pessoal Tomei dano aqui tá Tomei dano O que é que está acontecendo E eu vi que tem um item diferente ali pessoal Cara a gente está derrotando um monte de uma vez pessoal Olha isso Nossa pessoal Funciona mesmo Eu acho pessoal Que essa daqui A melhor ideia que eu já tive Para derrotar todos os mutantes É sério Vai ser muito rápido pessoal Olha isso pessoal Estão todas em cima do telhado E todas as adagas Estão ficando super poderosas E cada vez que eles encostam em uma que seja Eles automaticamente Já são derrotados O que é aquilo ali pessoal Ah é um mutante deitado Ah não Ele está sentado na cadeira pessoal Um mutante na cadeira cara Essa é boa viu Mas é isso gente Vamos lá Estamos derrotando aqui Todos eles E está muito fácil Sinceramente Está muito fácil Deixa eu passar aqui no cantinho Eu quero tomar cuidado Para não passar com o carro Em cima de nenhum item de ADM Sabe É isso Nossa pessoal O que está acontecendo Derrotamos todos Está faltando mais algum Então Só está faltando o que está sentado agora né Então vamos sair aqui Do nosso carro pessoal Para a gente poder eliminar Esse Nossa pessoal Tem outro Tem outro Vou ficar aqui ó Cadê o outro Cadê o outro pessoal Pessoal vocês viram que vem um pulando dali Olha ele aqui pessoal Carregando o nosso carro cara Deixa eu abrir a porta aqui pessoal Sobe aí meu filho Deixa eu pegar esse aqui então ó Toma eliminei você E agora vou eliminar o seu amiguinho aqui Gente olha como foi rápido Olha como foi rápido Se ficar de dia Porque a gente eliminou todos Ih está clareando Está clareando pessoal Está clareando Nós conseguimos eliminar Todos os mutantes Usando aqui Seis adagas vampíricas Olha como elas estão pessoal Todas elas com muito poder cara E com isso pessoal Chegou a hora aqui Da gente estar conferindo pessoal Se veio aqui para a gente Algum item de ADM Então bora nessa galera Antes que fica completamente De noite e escuro Bora lá Temos aqui um detornado à distância Isso aqui é interessante Ah pessoal A gente precisa guardar Nossas adagas cara Não posso esquecer pessoal Porque agora toda vez Que a gente vier aqui A gente pode estar fazendo Dessa forma Porque assim a gente consegue Eliminar todos eles Muito rápido Daí vamos lá Guardar tudo aqui agora E com o tempo também galera Nós vamos estar aumentando aí A nossa coleção de adagas vampíricas E podemos voltar aqui Com ainda mais Para estar derrotando Todos estes mutantes Inclusive eu quero que lance Um desafio mais difícil aí No caso mais difícil Que a cidade assombrada aqui pessoal Porque já está muito facinho Passar por aqui É isso Guardamos todas Agora vamos estar fechando A nossa bolsa E conferindo se a gente encontra Algum item de ADM Além desses cactos voadores Então é isso Bora lá pessoal Verificando tudo por aqui Então encontramos Algumas tampinhas Com isso a gente foi Para 117 Isso aqui é um tijolo Uma bola Ali atrás tem um lançador De RPG Aqui nós temos um detonador O controle provavelmente Vai estar aqui por perto Mas é meio difícil de achar E aquilo ali não é item de ADM Daí aqui atrás pessoal Um resolve problemas Mas nós vamos ter aqui Uma roda Que eu posso empurrar ela Lá para baixo Posso empurrar ela pessoal Ai vai 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 Eu quero colocar ela rolando Morro abaixo Vamos lá pessoal 2, 3 Ih soltei pessoal Ah não Vai roda rodinha Vamos lá pessoal Roda 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 Ih soltei Ih olha como ela vai Olha como ela vai Olha como ela vai Bom pessoal Agora vamos seguir procurando aqui Enquanto ela vai embora Vamos ver aqui Na casa do xerife pessoal Tem algum item de ADM Nossa sério Que dessa vez Não vai vir nenhum Será que foi porque eu usei Um bug pessoal Para derrotar todos os mutantes Assim tão rápido E agora eles não querem Me dar recompensas Pode ser isso pessoal Porque literalmente Não estou encontrando nada E a nossa última chance É encontrar aqui no restaurante Cadê a rodinha pessoal Uh parou ali embaixo Daí vamos ver aqui agora Dentro do restaurante pessoal Olha um canetão Um canetão verde Um canetão verde Olha o meu nome lá no chat pessoal 2, 3 e Ó tem o Pedro ali Que pegou um Balloon Gun E outra galera Que pegou um Whirl Gun E agora tem o meu nome pessoal Que peguei Um Dark Green Marker Mas é só 26 mil por cento né 26 mil de chance no caso Ou seja Não é tão difícil Sem falar que eu já tenho Uns 3 desse daqui Mas Esse foi o único item de ADM Que veio dessa vez Pelo menos veio alguma coisa né E no mais Por hoje foi isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E espero vocês amanhã Pro Próximo vídeo Aqui do canal Próximo vídeo